E aí DJ Michael Muniz, vamo que vamo Esse é o pique do pique do pique do BA, meu irmão Só putaria Chega de falar que é moça enganando tua família Tá pensando o que eu não sei, tu vem pra base quase todo dia Tu foi pega na putaria, tu foi pega na putaria Tu foi pega, foi pega, foi pega, foi pega, foi pega na putaria Tipo o 2N te comia, tipo o Siri que te comia O Daguim que te comia, o Pantera te comia O Sambrão que te comia, o surfista te comia O Elitin que te comia, e tua mãe que não sabia Mas como o Nis que te comia, haha, coitadinha Um botou no tu, o outro na buceta Amava dois perucas, não trocou várias punhetas Escolhe o que você quer, piroca, branca ou preta Se for preto é só no tu e se for branca é na buceta Boto na boca, boto no cu, tiro do cu e boto na buceta Boto na boca, boto no cu, tiro do cu e boto na buceta Brotou na treta com os amigos se achando cheio de mar Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Chega de falar que é moça enganando tua família Tá pensando o que eu não sei, tu vem pra base quase todo dia Foi pega na putaria Foi pega na putaria Foi pega, foi pega, foi pega, foi pega, foi pega na putaria O 2N te comia O Siri que te comia O Draguin que te comia O Pantera te comia O Sam Brown que te comia O Surfista te comia O L-Tin que te comia E tua mãe que não sabia Mas como o Nis que te comia Haha, coitadinha Um botou no cu O outro na buceta Amava duas perucas Mão trocou várias punhetas Escolhe o que você quer Piroca, branca ou preta Se for preto é só no cu E se for branco é na buceta Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Brotou na treta com os amigos se achando cheio de mar Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala DJ Michael Muniz O DJ Safadex 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 O DJ Safadex